Boa noite. Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, o Champignon, foi sepultado hoje em Santos. Familiares, amigos e fãs passaram a noite no velório. O músico encontrou sucesso como baixista do Charlie Brown Júnior. Após a morte do vocalista Chorão, há seis meses, Champignon sofria muita pressão à frente da banda A Banca. Este é um dos fatores apontados como causa para ele cometer suicídio na madrugada de domingo para segunda-feira. O copo foi encontrado no apartamento dele em São Paulo com um tiro no lado direito da cabeça após a esposa, grávida de cinco meses, ouvir o barulho dos disparos e chamar os vizinhos. A família e artistas que conviviam ou admiravam o Champignon ainda não encontram explicações. O velório aconteceu no cemitério memorial em Santos. Durante toda a noite, os amigos, familiares e fãs do Champignon estiveram presentes para prestar as últimas homenagens. A imprensa não teve acesso à cerimônia. Muita tristeza, né? A gente pegou de surpresa num momento que assim parecia que ia ter uma ascensão, uma volta. E a gente ficava muito chateado pela maneira que foi, né? O cara vai deixar a maior saudade mesmo. Estava rolando um mal legal a banda. Estava acompanhando, cantei com alguns shows e era muito fã dele, inclusive dele, do Chorão. E acho que é isso. Não sei muito o que falar nessa hora. Perder um amigo bom e o Brasil perder um músico dessa qualidade sempre é ruim, né? É isso, é triste. Os músicos que dividiam o palco com o Champignon na banda A Banca ainda não acreditam no que aconteceu. Em seis meses é a segunda perda que sofrem, já que em março o vocalista do Charlie Brown Jr., Chorão, também foi encontrado morto. E era um cara que amava a vida. Era muito legal assim. O cara sempre tirava onda, animava o ambiente. É surreal o que está acontecendo. Eu estou anestesiado aqui. É difícil acreditar que isso é verdade. Eu não consigo raciocinar muito. Eu preciso recuperar as forças e muita luz para todos nós. É isso que eu desejo. Centenas de fãs do músico também estiveram presentes para se despedir. Adolescentes que cresceram ouvindo as músicas da banda. Fiquei de Porto Alegre e triste porque cheguei um pouco tarde para conhecer o Chorão, que era um sonho que eu tinha. O Charlie Brown era uma banda que eu era mais fã e sou sempre você. E aí o consolo era a banca, né? Eu sou fã desde os meus 10 anos, né? Tenho todos os primeiros CDs, a transpiração continua prolongada. Desde quando eles começaram, então, eu não tenho nem palavras, né? Porque você cresce ouvindo os caras, então... E eu conheci os dois pessoalmente, então... É complicado, cara. A família ainda não sabe o motivo do suicídio, mas o luto pela perda do companheiro de banda, Chorão, pode ter influenciado. Meu irmão andava por um momento muito pressionante, andava muito triste, chateado. Ele ficou muito abalado com a morte do Chorão, né? Isso é um fato que todo mundo, quem convivia com ele sabe. Era uma pessoa, quando eu estava junto com todo mundo, era alegre, mas quando eu estava sozinha, a realidade caía na cabeça dele. Quando ele me ligava, a gente conversava, ficava horas no telefone, a gente dava muito conselho, ele me escutava muito. A gente era mega amigo, muito amigo. E, assim, a gente está meio perdido, porque a gente tinha conversado sobre tantas coisas, tinha dado tantos conselhos para ele. E, assim, foi um momento muito triste para a gente, que a gente até agora não conseguiu se recuperar. A filha de 7 anos, fruto de um relacionamento anterior de Champignon, deixou uma cartinha ao lado do caixão do pai, ainda ontem, no início do velório. O sepultamento foi acompanhado pela atual esposa, grávida de 5 meses, familiares, amigos próximos e alguns fãs. A mãe do músico agradeceu o apoio. Foi 35 anos de amor, de carinho, foi a pessoa mais carinhosa do mundo que eu conheci. Era um filho que me carregava nos braços. Conserve a imagem dele, que ele foi um menino muito bom. E todos vocês sabem que ele foi um menino muito bom, tá? Muito obrigado mesmo. E os fãs, beijos e beijos e beijos para os fãs. Ele não morreu, ele está vivo, no coração de cada um de vocês, no pensamento de cada um dos fãs. As luzes apagaram e as cortinas fecharam e a gente tem que se retirar. Muito obrigado, obrigado mesmo, tá? Agora há pouco, dois homens invadiram um pet shop na rua Paraguaçu, no bairro do Gonzaga, em Santos, e fizeram vários reféns. A polícia chegou ao local por meio de denúncia anônima. Dois suspeitos foram detidos. Na foto, vemos donos de animais de estimação aguardando a liberação da PM para pegar os bichos. Moradores de dois bairros de Cubatão pedem mais segurança. Eles reclamam do alto índice de roubos e mortes. O Sadi mora há 20 anos na Vila Ponte, em Cubatão. Está cansado de ter que conviver com tanta insegurança. É difícil essa semana que a gente não tenha um vizinho assaltado. É aquele mesmo sistema, o vizinho chega em casa e o vagabundo está escondido atrás do poste, na esquina, e já mete a arma e já entra para casa, leva carro e é mais ou menos assim. E os dados da Secretaria de Segurança Pública comprovam o que o aposentado disse. Dos 498 roubos praticados em toda a cidade, 30% foram aqui na Ponte Nova ou no Jardim Casqueiro, que fica bem ao lado. Para se ter ideia, os dois bairros juntos somam 30% dos assassinatos registrados só este ano, aqui na cidade. Um deles foi o de Leandro Almeida, de 29 anos, morto com 4 tiros no início do mês. A saída encontrada por estes moradores foi a de tentar colocar segurança particular nas ruas. Essa segurança seria através de pelo menos 4 vigilantes rondantes 24 horas no bairro da Ponte Nova, auxiliados pela central de monitoramento, que seriam câmeras instaladas em pontos estratégicos, com uma pessoa auxiliando, monitorando e passando as informações para essas pessoas que estariam fazendo a ronda. O bairro tem cerca de mil casas. Por enquanto, apenas 300 residências se interessaram pelo serviço. Precisamos de pelo menos 60% de adesões para que o custo seja um custo viável, que não pede no bolso de ninguém, que a gente possa implantar, inclusive no futuro estender para os demais vizinhos nossos. Enquanto isso, os moradores se protegem como podem. Muros altos, câmeras de monitoramento, cerca elétrica e, é claro, o pedido de mais policiamento. Há anos nós estamos lutando para que os governos se manifestem, devolvam o efetivo completo para a cidade e que o bairro, que sempre foi tão seguro, tão gostoso de se morar, seja possível continuar com qualidade de vida. Segundo a Polícia Militar, as reclamações da reportagem foram registradas e passarão a compor o plano de policiamento inteligente do município. Desta forma, o patrulhamento da região será reforçado. A Prefeitura de Mongaguá abre o processo seletivo para a contratação de 12 motoristas socorristas para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. O salário base é de R$ 1.300, mais o adicional de insalubridade. Os interessados têm até sexta-feira para se inscrever. Basta doar dois pacotes de fraldas geriátricas que serão encaminhadas ao Fundo Social do Município. Mais detalhes você encontra no santaportal.com.br. O Caderno Regional faz agora um rápido intervalo e volta em dois minutos. Não saia daí. O Caderno Regional, carro-chefe da emissora, completou essa semana 16 anos no ar. Para celebrar a data, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, doutor Marcelo Teixeira. Doutor Marcelo, boa noite. Obrigado mais uma vez por participar conosco aqui do Caderno Regional. Boa noite. O prazer é todo meu. São muitas lembranças desse período, não é, doutor Marcelo? Muitos profissionais passaram por aqui. Eu queria que o senhor relembrasse um pouquinho como nasceu o Caderno Regional, como surgiu a ideia de se fazer o Caderno Regional. O Caderno Regional surgiu logo mesmo do projeto inicial do sistema de comunicação. Nós, desde cedo, já priorizamos a área do jornalismo, que é o carro-chefe, era e continua sendo, com o maior número de profissionais envolvidos. Nós tivemos alguns apresentadores no início, mas logo em seguida já veio o Irineu Alves para marcar de uma forma tão positiva essa nossa apresentação, assim como muitos das equipes que ainda permanecem ligados à instituição, ligados à faculdade de comunicação. Interessante que durante muito tempo também nós tivemos a edição ligada ao jornalista Antônio Marques Fidalgo, que também colaborou, contribuiu decisivamente para a seriedade, principalmente a manutenção da ética, da imparcialidade na área do jornalismo. E agora essa área está sendo liderada por uma jovem, mas competente jornalista, que é a nossa Jamile Guimarães. Que já foi minha companheira de bancada. Que foi sua companheira de bancada. Então, o processo é um processo interessante, porque há um conhecimento muito forte dos bastidores e começam muitas vezes como alunos, vão a estagiários, posteriormente lideram projetos acadêmicos na própria instituição. Ao chegar no sistema de comunicação, chegam experientes, capacitados para desenvolver as atividades. E interessante também que nós estamos capacitando outros funcionários, que até então muitas vezes iniciam como serviços gerais e conseguem, através da instituição, da universidade, crescerem com estudos, com desenvolvimento, com investimento na questão humana. E isso é fundamental para que a gente consiga alcançar o sucesso do caderno regional. Não é à toa que o caderno regional continua religiosamente no mesmo horário, com o mesmo período, que é muito importante, muito interessante, é difícil fazer um jornalismo durante 30 minutos da sua grade de programação. É de fato um desafio, uma ousadia de toda a nossa equipe que sai às ruas pela manhã, pela tarde, noite, madrugada, se necessário, sempre com essa condição muito importante de não ter nenhum tipo de vínculos. Nós queremos retratar sempre a verdade dos fatos. Como o senhor mesmo já falou, estou desde o início, passaram outras apresentadoras junto comigo. Hoje eu apresento sozinho, mas já tive outras companheiras aqui. Para não dizer que não tínhamos outro, nós tínhamos o Kleber. O Kleber, que por um período também chegou a apresentar. O início, depois, quis fazer outro projeto. Exatamente. Entre a Alessandra Pereira e a Jamile Guimarães, tivemos o Kleber aqui apresentando. Mas aí praticamente você está há muito tempo aí conosco, né? É uma figura carimbada já, né, irmão? Tem placa de patrimônio, como a gente dizia. É, já está com a placa. O compromisso continua sendo o mesmo, apesar de todas essas modificações, inclusive também de cenário. Nós estamos vendo ali a Jamile Guimarães, ainda muito jovenzinha. Eu também era bem jovenzinho, tinha cabelo preto ainda na época. Verdade. Mas o compromisso regional, eu dizia, continua sendo o mesmo, não é, doutor Marcelo? Quer dizer, esse sempre foi o compromisso, por isso até caderno regional, um compromisso regional de levar as informações da nossa região para os telespectadores da nossa região. É verdade, Rineu. E agora, como nós dissemos há pouco, numa ação ousada, dinâmica da editora Jamile Guimarães, que está se atrevendo também com as nossas equipes e nós estamos cobrindo outras cidades da Baixada Santista. Então, é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho que os nossos repórteres, os câmeras, os editores, os produtores, todos que estão juntos nesse trabalho, eles estão conscientes da sua responsabilidade, da responsabilidade que é exercer uma função no jornalismo da casa e continuar mantendo esta credibilidade, que é o ponto principal. Nós notamos em questões dos poderes, nas questões dos poderes públicos, em empresas, aonde você está, que a gente faz algum comentário a respeito do caderno regional da área do jornalismo da casa, ao longo desses 16 anos, é sempre um motivo de muito orgulho para nós, que presidimos a emissora, porque todos os elogios são elogios muito sinceros, que a gente nota que são feitos de uma forma realmente espontânea e reais. E isso que é muito interessante, o que dá uma marca muito forte do jornalismo da Santa Cecília TV. Nós sabemos que foi uma longa caminhada para chegarmos até aqui, não é, doutor Marcelo? E também que os primeiros passos, na verdade, foram dados por seu pai, o chanceler, doutor Milton Teixeira. Queria que o senhor falasse também um pouquinho a respeito disso. Ele foi o fundador do Complexo Educacional e, sem dúvida nenhuma, um grande visionário, a gente sabe. Sem dúvida. Nós até, quando estávamos indo a São Vicente, em busca de assinatura, na primeira vez no contrato da transferência da TV Litoral para a TV Santa Cecília, estávamos nós, meu pai e o Chalube, o professor Chalube, e fomos e dissemos, bom, vamos dar a primeira entrada aqui, já de São Vicente. Mas não temos nenhum tipo de equipamento, mas já desligamos tudo. Ah, mas volta uma câmera, estava o Júlio Pereira, a Samanta na recepção, e ali nós fizemos, não, vamos dar então a primeira palavra, e lá estava ele com essa visão, como você comentou. Dentre as visões, tenho que dar esse testemunho também, o seu próprio currículo foi através dele, que chegou às minhas mãos, chegou às minhas mãos, como tantos outros que chegaram também, nessa condição muito humana dele, ele tinha um coração realmente, e não só o coração, mas ele trabalhava muito com a razão, e na descoberta de tantos talentos, tantos alunos, tantas gerações, e tantos profissionais hoje, que são formados pela casa, e que trabalham em todos os cantos do Brasil e do mundo, graças à visão de um educador, que se dispôs dos seus próprios bens, no início, da sua própria carreira profissional, naquela oportunidade, meu pai tinha, dispunha do concurso público, de estar já trabalhando, tanto no Banco do Brasil, como na alfândega, duas funções importantíssimas, com rendimentos, com valores financeiros, profissionais na época, muito bons, e ele se dispôs de tudo isso, disse, não, eu quero ser professor, eu quero criar uma escola, teve através da minha mãe, da minha tia, também esse envolvimento, esse apoio, ali foram feitos os primeiros investimentos na Rodrigues Alves, onde hoje nós também voltamos para desenvolvimento de ações sociais, então a gente tem lembranças realmente inesquecíveis, lembranças muito fortes, é um legado que ele deixou, um legado principalmente de nós notarmos que qualquer tipo de apego a bens materiais, isso tudo é passageiro, porque nós queremos de fato é manter, como ele sempre manteve, através desse seu amor à educação, ao ensino, ao esporte, principalmente também, por todos os desenvolvimentos dos trabalhos que ele fez no Santos, em outros clubes, ele era um apaixonado pela vida, e nós temos certeza que hoje, ao celebrarmos um ano desse seu falecimento, nós estamos celebrando a vida, porque ele está mais vivo do que nós imaginamos, e presentes em todos os momentos aí da nossa família, e também no nosso complexo educacional. Tivemos homenagens hoje, né, doutor Marcelo, no cemitério do Paquitá, e também aqui na capela da universidade. Isso, fizemos, tivemos lá com um grupo de funcionários, diretores, um momento também muito especial, um momento de reflexão que nós queremos fazer, porque ele gostava, viu, Guilherme, por incrível que pareça, os nossos passeios de final de semana, todo final de semana era parada obrigatória que ele me levava no cemitério. E eu passava pelo cemitério, ele passava e ia campo por campo, até chegar a da família e dizia, Marcelinho, você sabe a história dessa família? Essa família era muito coisa... É uma aula de história, né, Tavira? Muito, muito. Às vezes ele aumentava um pouco, né? Tudo da criatividade de um homem visionário, mas que aquilo era importantíssimo para mim, como criança, adolescente, que pude ver, através desses ensinamentos, momentos importantes da nossa vida. Então voltamos hoje lá, fizemos a nossa oração. Vamos ver até, nós temos algumas imagens, né, dessas... Colocamos flores no seu jazigo, fizemos uma oração, e com certeza foi um momento especial, assim como também agora à noite na capela, lotada a nossa capela, ao lado de fora também muitos professores, funcionários, o Frei André do Santuário do Valongo presente, minha querida mãe, toda a nossa família, né, juntos. Vocês devem notar ali fora também uma presença muito, muito grande do público. Então a gente fica muito feliz, é um momento de conforto, e acima de tudo o momento também de notarmos o tão querido era o Milton Teixeira, né, e que continua sendo com seus amigos aí presentes. A gente fica muito feliz aí que Santa Cecília também continue inspirando a cada um de nós na busca desses talentos que nós temos aqui no Complexo Santa Cecília. Sem dúvida, queridíssimo doutor Milton Teixeira, por todos, não há nenhuma dúvida. Doutor Marcelo, quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco, alguma coisa que o senhor queira colocar mais, novos investimentos, o que podemos esperar aí? Eu queria aproveitar para cumprimentá-los mais uma vez pela cobertura da Nossa Senhora do Monte Serrá, o Frei André falou há pouco, inclusive, nessa missa, em nome do Dom Jacir, que é o bispo da cidade, veio o Dom Jacir, soube que ele estava aqui na universidade de hoje, fez questão de cumprimentar, e nós queremos mais uma vez também parabenizar toda a equipe de trabalho que foram realmente incansáveis e, com toda a modéstia, eu volto a frisar, eu fico também orgulhosíssimo, emocionado, não só pelo fato da Nossa Senhora, mas de ver essa entrega de uma equipe. É uma equipe que não é tão numerosa, mas é uma equipe realmente de muita raça, de muita força, de muita determinação, que fizeram realmente um trabalho incansável e uma cobertura marcada principalmente pelo profissionalismo. Como eu disse, se a modéstia, com toda a modéstia, o trabalho de divulgação, de promoção que a Santa Cecília faz e fez mais uma vez neste ano, nós notamos na praça, na missa campal, nós notamos nos depoimentos do padre José Paulo, durante os festejos e as missas que foram celebradas na catedral, todas elas registrando o número maior do público presente. É visível o aumento do número de pessoas. Subida também no morro, a chegada lá da imagem, mesmo uma e pouco da tarde, um horário complicado, um sol, mesmo assim, todos os fiéis estavam lá presentes. Eu tenho a certeza que muitos veículos de comunicação colaboram com este trabalho, mas a Santa Cecília, por palavras, testemunhos dos próprios religiosos das pessoas, inclusive vimos também uma matéria onde uma senhora fez um depoimento espontâneo à Tatiana e com certeza aquele depoimento reflete o telespectador da Santa Cecília TV, no sentido de estar acompanhando a nossa programação e nós estamos participando diretamente no engrandecimento desses eventos, por isso que é a TV dos grandes eventos. Sr. Marcelo, parabéns, obrigado e uma boa noite. Parabéns também para você, eu cumprimento você. Muito obrigado. Como móvel e utensílio, mas cumprimento todos aqueles que estão atrás dos bastidores, que você aparece todos os dias, mas todos devem imaginar o trabalho e o esforço de toda essa equipe que faz realmente do Caderno Regional um dos principais veículos, um dos principais programas da grade da Santa Cecília TV e com certeza novidades ainda estarão por vir. Obrigado mais uma vez e boa noite, Dr. Marcelo. Boa noite, obrigado. A seguir tem esporte aqui no Caderno Regional. Portuguesa Santista viaja em busca de três pontos em Fernandópolis e o projeto de judô criado por campeões olímpicos, começa a segunda fase na Baixada Santista. Nós voltamos já. Futebol em jogo isolado da décima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, jogando na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o Santos está enfrentando o Internacional de Porto Alegre. A partida que começou às sete e meia da noite segue empatada em 0 a 0. O Peixe está em nono lugar na competição com 25 pontos. Já a equipe gaúcha ocupa a sexta posição com 30. Todos os detalhes do jogo você acompanha no Santa Portal e logo mais no programa Esporte por Esporte. Já a portuguesa Santista seguiu hoje para Fernandópolis. Contra a equipe do interior, só vitória interessa. Agilidade. Essa foi a palavra de ordem no treino desta terça-feira. Tudo sob o olhar atento do técnico Paulinho Kobayashi. Porque agora não se admite mais erros. Os atletas estão cientes disso. Nós sabemos que vai existir dificuldade. O adversário talvez tenha algo assim, uma motivação extra para poder, pelo menos, empatar com a gente, para tirar a gente da briga. Mas nós temos que ter a consciência que nós temos qualidade, nós temos condições de ir lá e buscar o resultado positivo, que é a vitória. O empenho da Briosa para enfrentar o Fernandópolis fora de casa nesta quarta, a partida é válida pela quinta rodada do Paulista da segunda divisão. Na estreia dessa fase, a portuguesa perdeu para o Atibaia por 2x1 fora de casa. No segundo jogo, a equipe passou pelo Fernandópolis 3x1. Na terceira rodada, venceu o Agua Santa por 1x0. Mas no último jogo, perdeu para o mesmo time por 3x1. Hoje, a Briosa está em terceiro na classificação geral, com 6 pontos. A Agua Santa em primeiro, com 9 pontos. A Atibaia em segundo, com a mesma pontuação. Fernandópolis está com 0. Dois reforços, Mike e Rodrigão. Um deles se machucou aqui hoje. O Rodrigão, mas vai passar pelo médico, analisar, vamos ver como é que ele vai se sentir, para que a gente possa ir para lá 100% com todos os atletas. Uma nova informação a respeito da partida do Santos Futebol Clube. Tiago Ribeiro acaba de marcar fazendo Internacional 0, Santos 1. E foi lançada hoje em Cubatão a segunda fase do projeto Judô, educando para a vida. Mais de 700 crianças da região serão beneficiadas. O projeto inclui crianças e adolescentes de Santos, São Vicente e Cubatão. Eles vão aprender Judô com grandes nomes do esporte. Atletas como os campeões olímpicos, Rogério Sampaio e Carlos Honorato. É um projeto de muita qualidade. O material que a gente utiliza é o mesmo tatame que é utilizado em Olimpíadas, campeonatos mundiais, o kimono de qualidade. A gente realiza também os festivais, os exames de faixa, tudo isso gratuitamente. O Judô, hoje no Brasil, é um esporte muito praticado e que, além da atividade física, vai agregar ao praticante valores na sua formação como indivíduo que serão fundamentais na sequência da sua vida. Nosso intuito é ajudar na disciplina, na educação, tentar diminuir um pouco dessa violência que a gente está observando aí nas ruas. E eu, como atleta, ex-atleta, e que vim também da classe mais humilde, morava na periferia de São Paulo, é importante para mostrar que, não só você acreditando em você, acreditando em seus objetivos, você consegue chegar, atingir seus sonhos. As inscrições começaram em junho, mas ainda tem vagas nas três cidades. Devem procurar as secretarias municipais de esporte de cada uma dessas cidades, em Cubatão, em São Vicente e em Santos. Ainda há algumas vagas, mas eu não tenho dúvidas que essas vagas serão preenchidas agora no mês de setembro e aí depois a gente não tem mais como distribuir os kimonos e fazer um atendimento maior do que as 700 crianças que a gente já atende. As inscrições continuam até o preenchimento de todas as vagas. As aulas dessa segunda fase já tiveram início para os alunos inscritos. E os novos participantes, logo que fizerem a inscrição, já começam a treinar. Ramon, de 15 anos, é um dos alunos do projeto. Está sendo muito legal porque a gente está aprendendo muito porque eles já são medalhistas olímpicos, isso é muito avançado para a gente, a gente aprende muito com eles. É incentivo porque a gente sabe que pode chegar ao nível deles um dia. Isso é muito legal. Não é em todo lugar que você encontra um medalhista olímpico dando aula para pessoas carentes. Então, se souber aproveitar, acreditar neles mesmo, com certeza vai atingir os objetivos deles. O livro Arte de Conviver Pequenas Grandes Verdades traz boas reflexões sobre as relações interpessoais. O lançamento da obra vai ser nesta quinta-feira em Santos. Qual é a maior dificuldade para o ser humano? Para o professor universitário Laércio Garrido, conviver é o grande desafio. Pretendi agregar mais algumas informações, usando também a minha experiência, para que as pessoas pudessem refletir sobre cada tema e chegar à conclusão se elas estão fazendo da maneira certa, se elas precisam modificar o comportamento ou não. E, consequentemente, se tornar uma pessoa melhor. O livro Arte de Conviver é a quinta obra do escritor. Em 166 páginas e 70 textos que permitem a reflexão sobre temas como ambição, perdão, medos e conflitos, o autor usou como fonte de inspiração a própria experiência de vida e realizou uma pesquisa sobre o comportamento humano. Parte dos textos foram publicados nos últimos dois anos e meio no Boqueirão News, mais ou menos uma vez por mês. Eu tenho uma coluna no Boque News e os outros são inéditos. Publicado pela editora Unisanta, o professor, que trabalha na universidade há mais de 10 anos, retribuiu o apoio com um convite especial. No prefácio eu fiz um convite à doutora Silvia e fiquei muito contente em ela aceitar fazer o prefácio. Isso para mim valoriza bastante o livro. A complexidade da natureza humana transforma a vida pessoal e profissional numa corrida de obstáculos emocionais, muitas vezes difíceis de serem ultrapassados. A grande pergunta, como chegar o mais perto possível da perfeição procurando se transformar numa pessoa melhor? Quando eu faço a pergunta, eu já tenho uma resposta para fazer, apesar de não ser o dono da verdade. A ideia final do texto é uma frase que possa, com uma conclusão, dizer algo que é super importante do texto. Então você não se esqueça disso. Alguns desses textos têm algumas dicas. Olha, faça isso, isso e isso, que você poderá se dar bem. Alguns deles estão colocados dessa forma, mas não todos. Eu acho que eu não deveria deixar de dar dicas ou regras para uma pessoa que realmente quer mudar relacionada àquele texto que eu estou escrevendo. O livro vai ser lançado na quinta-feira, às sete e meia da noite, no Consistório da Unisanto. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 277, no bairro do Boqueirão. A edição de hoje termina aqui, pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri